E aí pessoal, então pessoal, é um vídeo rápido só pra dizer assim O Inácio vai embora essa semana, né? Essa é a próxima Aí a gente queria uma sugestão de vocês, um vídeo comemorativo pra fazer A gente tá pensando de ir no pé e quando eu tava dormindo, eu tava dormindo lá de voo Sabe aquela fase que você passa antes de dormir e eu pensei, por que não tacar um ovo? Zé, Zau! Por que não tacar um ovo no Inácio, né? Então, deixa aí Então, deixa aí nos comentários as desvias Podemos fazer, pode deixar no Facebook também ou no Instagram Uma foto que a gente colocar lá, você pode colocar lá embaixo, se não tiver Não caiu o homem, eu não... Não tá vendo passarinho, então é isso, valeu, falou E até mais!